E agora dois assuntos importantes. A distribuição de medicamentos do caso que suspendeu o atendimento presencial até o dia 31 e a falta de vacina da Grito em alguns municípios em plena campanha nacional. O repórter Cláudio Rocha traz as informações ao vivo. Boa noite, Cláudio. Olá, Tamiris. Boa noite para você. Boa noite a todos. Primeiro sobre o atendimento do caso e que foi suspenso justamente para evitar aglomerações. Aqui comigo o diretor de comunicação da Secretaria de Estado da Saúde, André Carvalho. André, boa noite. Com a suspensão aí do atendimento presencial, como as pessoas vão poder receber os medicamentos? Boa noite, Cláudio. Boa noite, Tamiris. Todos que estão assistindo. Então, como você falou, uma medida de contenção feita pelo governo do Estado para evitar a aglomeração, já que nesse momento é importante que as pessoas fiquem em casa. Então, nós estamos fazendo aqui para os usuários de Aracaju uma entrega domiciliar. Estamos com 12 motoboys fazendo essa entrega, além de veículos da Secretaria, para que a gente possa atender e entregar para todos os nossos usuários a medicação do mês de março. É bom que isso fique bem claro que a gente está entregando apenas os medicamentos de março. Abril é um outro planejamento que a Secretaria vai estar definido. Então, você que ainda não recebeu o medicamento de março, pode ligar para 32 34 34 00 ou 988 91 28 38. Esse é o número do WhatsApp, o último. Lembrando que o atendimento, tanto do telefone, do 32 34 34 00, como do próprio WhatsApp, é das 6 da manhã até as 15 horas. Agora, André, falando a respeito sobre a falta de vacina contra a gripe em vários municípios, o que é que está acontecendo? Olha, nós já recebemos 169 mil doses em dois lotes, já entregamos todos, os municípios já receberam. Agora, quem faz a distribuição é o Ministério da Saúde. Então, nós já entramos em contato. A questão da falta da vacina está acontecendo em todo o país, não é só aqui em alguns municípios sergipanos. E a gente está aguardando. Estamos ligando diariamente, pedindo informações. O Ministério avisou que na próxima semana, início da próxima semana, provavelmente estará fazendo a distribuição. Está com dificuldade em relação a voo, por conta dessa questão do coronavírus. Mas que na próxima semana, provavelmente, chegam o terceiro lote aqui das vacinas. Então, quantas vacinas o Estado já recebeu? O Estado já recebeu 169 mil vacinas. Inclusive, a vacinação dos idosos, nós já estamos com 52%. Estamos em terceiro lugar, inclusive, no Brasil. A vacina para os profissionais de saúde, nós estamos com 41,75%. Estamos em segundo lugar. E aí, a gente vai, a campanha vai até o dia 22 de maio. Então, ainda tem aí muitos dias aí pela frente para vacinar as pessoas. Agora, enquanto isso, os idosos, principalmente, vão ficar aí vulneráveis. É, infelizmente, quem ainda não se vacinou, vai ter que aguardar. Assim que chegar, a Secretaria vai estar informando. Imediatamente, a gente faz a entrega para os municípios. O papel do Estado é de orientar os municípios, acompanhar a campanha e, assim que receber do Ministério, distribuir. E isso a gente vai fazer assim que chegar. André, muito obrigado pelas informações. Tamires. Obrigada, Cláudio Rocha. Boa noite para vocês. Obrigada, Cláudio Rocha.